E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um vídeo, dessa vez para trazer algumas informações aqui sobre a Game Jam, que vai ser realizada no canal. A primeira informação é sobre a hospedagem da Game Jam. Eu tava pensando em fazer no Game Jolt, mas aí algumas pessoas comentaram sobre fazer no it.io. Eu dei uma olhada lá pra ver como é que fazia pra organizar a Game Jam e tal, e achei melhor fazer então lá pelo it.io. Já tem a página da Game Jam, vocês já podem acessar, vão ter lá todas as informações sobre a Game Jam. O upload do projeto, da build, dos jogos, são feitos pelo it.io também, é um processo bem simples. Ainda não tá aberto pra receber os projetos, mas vocês já podem acessar lá a página. E também não vai ter a informação do tema lá, o tema só vai ser divulgado quando a Game Jam começar. Então, em relação ao prazo, quando que vai começar? Ela vai começar agora no dia 22, na sexta-feira. Eu vou publicar um vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema. E aí a gente vai dar início à Game Jam. E ela vai até o dia 31 desse mês. Então vão ser aí 9 a 10 dias, mais ou menos, pra criação do jogo. Eu acho que é um prazo ok. Quem trabalha ou quem estuda, vai poder ter dois fins de semana aí, livre, pra poder fazer. Então eu acho bem de boa. Qualquer um pode participar. Não precisa estar inscrito no canal pra participar, então pode ter a participação de qualquer um. Se você conhece alguém que não tem conhecimento do canal, você pode chamar essa pessoa pra participar com você. Não tem problema. Qualquer um, então, pode participar. Em relação às equipes, você pode participar sozinho, se você quiser. Mas caso você queira, você pode se juntar a outras pessoas pra formar uma equipe. E aí eu vou disponibilizar duas formas de você se juntar a uma equipe. Mas você também pode chamar conhecidos seus, amigos, pra poder formar uma equipe com você. Uma dessas formas vai ser através do Discord. Eu tava na dúvida entre fazer no Discord ou no WhatsApp. Eu optei por fazer no Discord, eu acho que é melhor pra maioria. No WhatsApp você tem a limitação do telefone, né, do celular. E no Discord você pode acessar tanto o web ou então pelo aplicativo. Então pelo programa, né, ou então por aplicativo. No Discord eu acho que é mais fácil pra todo mundo. Então eu vou deixar aí um servidor no Discord. Vai ter o link aí na descrição. Vocês podem acessar. Qualquer um pode entrar também. Como eu nunca criei um servidor lá, qualquer coisa vocês falem comigo e tal, pra alterar e tudo mais. E esse servidor é justamente pra isso. Pra vocês conhecerem outras pessoas pra se juntar numa equipe com vocês. E também serve pra gente trocar ideia e tudo mais. E outra opção também, que é uma opção um pouco mais direta, mais direta ao ponto. É no Crowdforge. Vou deixar uma página. E lá nessa página do Crowdforge, você pode ou criar uma equipe. Ou então se juntar a uma equipe lá já existente. Não é obrigatório pra entrar na Game Jam. Está no Discord ou no Crowdforge. Isso é opcional. É só pra... Se você quiser formar um grupo, se você não tem uma equipe e quer formar uma equipe. Ou quer entrar numa equipe. Você pode utilizar aí o grupo no Discord. Ou a página do Crowdforge. E você também tem a opção de fazer... De participar da Game Jam sozinho. Não tem problema. Sobre as regras, eu não decidi colocar muitas regras. Eu vou deixá-la mais livre. Como essa é a primeira, eu vou deixá-la mais livre. Pra as pessoas criarem o que elas quiserem. Só vão ter algumas limitações. As builds, elas precisam ser pra Windows. Ou Web. Se você for utilizar a Unity, por exemplo. Quando for exportar a build. A Unity gera uma pasta. Com vários arquivos. Além do executável. Então você tem que mandar tudo. De preferência, zipa. E envia pra lá. O envia é feito lá no It.io também. É um processo bem simples. Você só precisa colocar o jogo como gratuito. O tema, como eu falei. Eu vou divulgar no início da Game Jam. Na sexta-feira. O jogo precisa estar de acordo com o tema. O tema é mais ou menos abstrato. Ele não é muito abstrato. Só que o jogo, ele não precisa girar em torno desse tema. O tema, ele pode ser usado apenas como uma referência ali dentro do jogo. Então sejam criativos no uso do tema. E em relação aos assets. Dêem preferência a artes. Toda a parte visual ser autoral. Só que eu vou permitir a utilização de assets. Então vocês podem utilizar assets lá da loja da Unity. Não tem problema. Pode utilizar. Só não vai poder utilizar assets que tenham copyright. Então modelos, sprites, sons de outros jogos. Vocês não vão poder utilizar. E se você quiser criar um jogo em primeira pessoa, por exemplo. Não tem problema usar o asset lá da Unity. De controlador de primeira pessoa. Pode usar. Eu acho que a maior parte do processo de criar um jogo. É a parte criativa e não a parte técnica. Então eu valorizo mais a parte criativa. Então não tem problema utilizar alguns assets. Para facilitar o desenvolvimento. E se vocês não puderem criar os sons e as músicas. Utilizem sons e músicas livre de licença. Tem o pack da GDC. É um pack gratuito de efeitos sonoros. Vocês podem utilizar qualquer um daqueles sons. Até mesmo para jogos comerciais. E música. Vocês podem utilizar da biblioteca do YouTube. Que são músicas também que não tem copyright. E não vão dar problemas se vocês forem fazer um vídeo no YouTube. Qualquer game engine pode ser utilizada. A game engine não está limitada a Unity. Então vocês podem utilizar a Construct. Game Maker. Unreal. Godot. Qualquer game engine vocês podem utilizar. Não vai ter premiação. O objetivo da Jam é mais para experiência e aprendizado. E eu não tenho como fazer uma premiação também. Só que para ficar mais interessante. Eu decidi fazer algumas nomeações. Então eu vou separar alguns vencedores por categorias. E as categorias que a gente vai ter vai ser melhor uso do tema. Melhor gameplay. Melhor visual. Melhor áudio. No caso do áudio. Vai ser tanto música e efeitos sonoros. Mas o principal que eu vou avaliar vai ser a utilização dos áudios. Então quem souber fazer um uso melhor de todos os áudios. Aí eu vou nomear como o melhor áudio. E vai ter o jogo da galera. Nessa categoria eu vou abrir para votação. E aí qualquer um vai poder votar no jogo que ele achar melhor. Então a Game Jam começa nesta sexta-feira. Vai até o dia 31. Quando começar eu vou liberar o tema. E todos os links vão estar aí na descrição do vídeo. A página da Game Jam. O servidor no Discord. E a página no Crowdforge. E todas essas informações estão lá na página da Game Jam também. Então é isso. Fiquem ligados aí no canal. Na sexta-feira vai ser divulgado o tema. A gente se vê na próxima. Valeu e fui.